7 e 28 da manhã. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora começar mais um vídeo aí pro nosso projeto emagrecendo com primazei. Aqui eu coloquei café com leite, o leite eu bati naquela maquininha que eu mostrei pra vocês, leite integral, sem açúcar, sem adoçante, tá? E aqui eu peguei três bolachinhas salgadas, coloquei requeijão e peguei três rosquinhas, tá bom? Então esse aqui vai ser o meu café da manhã, lembrando pra vocês que vocês podem substituir aí também, tá? O que melhor agrada aí vocês e o que vocês têm em casa. Almoço de hoje, gente, olha só. Lembrando que eu acabei esquecendo de comer nos intervalos, então só tô com o café da manhã e eu bebi muita água, tá? Aqui eu coloquei carne de panela e dois pedacinhos de batata cozida, aqui abobrinha refogada, ó, pode ver que é à vontade abobrinha e aqui duas colheres de arroz com brócolis, tá? Colher de sopa. Muita gente pergunta, Pri, quais legumes pode comer à vontade? Gente, eu como praticamente todos, só o que eu tomo cuidado é com a batata, tá? E com a mandioca, eu tomo cuidado. O resto eu como à vontade, abrinha, berinjela, folhas, espinafre com ovos, couve, enfim. Os outros legumes que são mais leves, eu como à vontade. Só a batata, mandioca, que eu tomo cuidado, tá bom? Então fica aí uma dica e respondendo uma dúvida de uma seguidora aí do canal. Lembrando que vocês podem fazer as suas substituições. 2h38, gente, e eu estou mexendo aqui com mudança, mas eu parei, ó, pra comer um pouquinho de gelatina, tá? Aqui tem uma colher de sopa, uma colher cheia e coloquei um pouquinho de creme de leite por cima, tá bom? Então eu vou comer agora, antes que eu esqueça. 4h36 da tarde, montei aqui o meu café. Café com leite, sem açúcar, sem adoçante. Bati o leite, gente, aqui, ó, nessa cafeteirinha. Essa aqui é aquela italiana, tá? Só colocar o leite e bater aqui, usando a tampinha. Então eu coloquei aqui meu café com leite, sem açúcar, sem adoçante, o leite é integral. E aqui eu peguei 4 rosquinhas e 4 bolachinhas água e sal e coloquei requeijão, tá? Tem outras coisas? Tem. Temos granola, ali tem rosquinha, ali tem pãozinho, ali tem panetone, ó, tá vendo? Tem panetone, tem frios aqui nesse tapoer, porém a gente tem que manter o foco, né? Então bora tomar o nosso café. Não se esqueçam de quem for jantar, comer o mais leve possível, tá bom? Um super beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.